Amigos, aqui tens o divisor universal revisado, eu coloquei os capacitores que eu havia esquecido, tá vendo? Dois capacitores de 47 microfaves por 50 volts, no caso de 8 ohms, e dois de 100 microfaves por 50 volts para 4 ohms. Então, eu já coloquei e estou publicando esse vídeo para vocês terem esse tipo de adendo, essa é a minha errata, tá certo? Vou fazer o vídeo novamente inteiro, explicar aquilo tudo em cima desta imagem. Eu simplesmente estou filmando agora a imagem para dar para vocês o esquema verificado. Um abraço para todos vocês. Curtam que isso aí é muito bom, funciona muito bem, vai deixar você muito feliz, deixar você muito alegre, mas se você quiser um resultado melhor, usa bi-amplificação, um para subwoofer e duas placas para full range. Vai na minha, funciona ainda melhor.